Fala galera! Manos, vocês estão afim de comprar itens de Rocket League com um preço muito mais barato e 100% seguro? Confira aí o link da loja Logo, mano, primeiro link da descrição, e também se você usar o código VGBS, você ganha mais 6% de desconto, mano. Então não perca o seu tempo aí, acesse o primeiro link da descrição e é nóis! Fala galera aqui, Ken! Fala vagabos, manos, com mais um vídeo aqui para vocês de Rocket League. Dessa vez estou aqui com o novo Black Market que veio na caixa Impacto, o Fire God. Eu não tenho ele, eu estou usando pelo Alpha Console e que parece muito um Hitwave melhorado, né mano? É uma versão 2.0 do Hitwave, na minha opinião, mano. Eu achei muito parecido, mas um Black Market muito lindo, né? Então eu vou fazer um teste com algumas ranqueadinhas e vamos lá, né, ver o que eu consigo fazer com essa belezura de decalque, mano. Então assim que achar a primeira partida ranked, eu volto aqui com vocês. Achou aqui a primeira partidinha, é no modo 2v2 e vamos que vamos. Peguei um cara do console aqui no meu time, o Z4 Dart. Z4 Dart. Ai, nossa mano, que 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 ó foi esse, mano, meu amigo. Até me distraí com essa belezura de Black Market. Meu! Mano, mano, não, não, não. Que golaço foi esse, não. Que golaço foi esse. Olha isso. O cara fez o cine do cine, mano. Meu amigo, que golaço. Achou na gringa aqui a partida, meu. Eu quase errei o kickoff lá, foi engraçado. Mas que Black Market lindo, né? Vou falar a verdade aqui pra vocês. Tirar aqui a bolinha, podia ter feito o gol, mas não fiz. Ih, ele errou. Uh! É, eu meio que sabia o cara do meu time aí. Ai, não, não, não. Opa, trolei. Mas aqui a gente leva na boa. Tô sem boost. Nossa, mano, quase driblei o cara. Meu jogo tá travando muito, mano. Eu não sei se tá aparecendo pra vocês, mas o FPS tá meio bugado aqui pra mim. Não sei por quê. Meu jogo nunca foi te travar tanto. Boa. O cara errou ali na defesa. O cara do meu time tá loucaço na bola. O cara joga demais, mano. O cara é o novo... Ah, mano, eu sabia o cara fazer o pinch, vai. Não sei nem por que eu fui na bola. O cara do meu time é o Squishy Muffins versão... Quer dizer, ele é americano, né? Então é a versão americana do Squishy Muffins 2.0. Olha isso, mano. O cara é só Facile. Aparentemente o cara é uma lenda viva. Hum, quase, mano. O cara bloqueou o meu chute. Ia dar bom aquele meu chute ali. O cara pegou o boost. Vamos voltar. O cara vai chutar. Vou tirar a bolinha aqui. Tirar mais pra frente. O cara bicou. Pegar o boost aqui, mano. Ih, ferrou. Deixei o cara do meu time na mão. Ah, agora é gol. Nossa, mano, que save, mano. Pode pegar o boost, vai na bola. O cara... Já percebi que ele gosta de ir na bola. Olha o golaço. Mano, o cara tá me carregando. O cara tá jogando demais. Meu amigo. Esse cara tá jogando muito bem. Acho que ele quis dar um fake, né? Porque fazer um gol dali era difícil. Um regue direct. O cara tá me botando na mochila e falando. Sobe aí, vagabes. E vamos lá, né? Ô, louco. O cara errou ali. Ô, louco. Aí, aí. Aí foi entregue também, né? Nice. Terceiro gol. Terceiro gol do cara. Eu fiz oitê. Meu Deus, mano. GG. O cara me colocou na mochila, mano. Os caras deram forfeit por causa dele, tá ligado? O cara simplesmente destruiu. Beleza. Ó, eu pei pra Champion 2, mano. Eu pei pra Champion 2. E vamos que vamos, né? Nossa, ficou bugado ali. Ó, tá bugado aqui, ó. Ou será que já é assim? Eu que estou desatalizado. Não, acho que estava meio bugado. Enfim, vamos aqui para a segunda partida. Essa aqui o cara simplesmente jogou sozinho, né? Achou aqui a segunda partidinha no 3x3 solo standard. Eu nem sei como é que eu estou na minha MD-10 em solo standard. Eu acho que eu estou mal, se eu não me engano. Nem lembro. Mas vamos lá então, né? Eu dei uma diminuída nos gráficos aqui do jogo. Porque antes estava travando muito. Não sei por que meu PC não é de travar muito em... No Rocket League, né? Mas estava travando. É isso aí. O cara não vai na bola? Meu amigo. Ok, ok. Nossa, mano. O cara furou ali. Quase que deu bom. Vai, time. Tua, time. Boa. Opa, os dois foram. Nice. Vai lá. Aproveita. Uh, quase. O cara deu um bom block. Os dois caras do meu time foram. Que go. Não, não foi gol. Meu amigo. O cara bloqueou ali sem querer. Belo chute. Vamos avançar aqui um pouquinho. Não sei o que está acontecendo mais nesse jogo. Deus Jesus Cristo. O cara errou. Uh, quase deu certo o meu passe. Vai, 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 vai. Ah, mano. Tá, só está dando noise aqui. Full pressão. Nice. Nice, nice. Belo chute. Ó, meu rating está 863. Não sei se isso é bom, se isso é ruim. Eu nem sei qual rank que é. Eu acho que é ruim, né, mano? Nem sei. Mas vamos lá. Full pressão aqui. Finalmente saiu o gol, né? Voltar aqui. Nossa, que golaço. Aí, na real, não tinha nem o que fazer, né? O cara fez um belo gol, mano. O cara só deu aquela levantada. Nossa, foi muito rápido. Meu Deus. Não sei nem como que foi tão forte assim. Mas tudo bem. Vamos lá. Um a um. Os caras já empataram, né? Não deu nem graça. Não deu nem gracinha a nossa vantagem. Vai, teammate. Boa. Vai lá. Aí, conseguiu o bloco. É o que importa. Vai que chega antes. É. Só que ninguém acertou a bola. Isso aqui é minha. Gol. Aí é gol. Ah, mano. Não entra meu chute, velho. Eu chego a ficar triste, mano. Com isso, sério. Fico triste. Meus chutes não entram. Ah, o cara podia errar, né? Boa. Nice. Aí é. Aí é pro meu time essa bola. Não. Boa, boa. Foi boa, foi boa. Não vou reclamar, não. Meu time inteiro tá sem boost, né? Nice. O cara tocou de novo. Boa time. Meu Deus, mano. Essa partida tá disputada. Eu não fiz gol. E não tô em primeiro, né? Porque gol eu nunca vou fazer. Isso você já sabe, né? Que a minha... O meu chute não entra, mano. Literalmente. Ó, o tóxico vai entrar? Não vai entrar. Não vai entrar. Tirar ali. Boa, boa. Boa, boa. Ah, não. Eu tava um pouquinho atrás pra pegar esse... Esse chute. Meu Deus, não, 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 mano. Meu Deus do céu, eu trollei. Eu trollei, trollei. Não, forfeit não, mano. Nosso time tá jogando bem melhor. Olha, os caras deram três chutes, fizeram dois gols. O nosso time deu sete chutes e um gol. Nosso time tá melhor na partida, mano. Eu confio ainda na virada. Tomara que meu time confie também, né? Todo mundo tem que acreditar pra rolar essa virada aí. Ai. Uh, podia errar, né? Podia, né? Só pra fazer nossa alegria. Vai dar aquele bicão. Vai. Não. Ele errou. Gol. Não entra. Boa. Mano, meu chute não tem como entrar. Meus chutes não entram. Não tem como. Meus chutes não entram. Nossa, mano. Os meus chutes... Os meus chutes não tem como entrar. Seis chutes, zero gols. Todo mundo deu, tipo, dois chutes e um gol. Um chute e um gol. Eu estou precisando melhorar na minha precisão, né? Só... Uh, o cara errou, hein? Lançar no meio da área. Calma. Nossa, meu time todo foi pro ataque. Voltar pra defesa. Tirar aqui a bolinha. Tirar novamente. Vai, time! Ah, meu time não avançou. Boa. Imagina, né? Tomar o gol no zero, zero. Aí sim que... Que é tiltada instantânea, né? 2x2. A partida aqui tá boa. Uh! Boa? Que drible. Nossa, joga demais. É o Robinho. É o Pelé dos Pampa. Meu amigo. Vai, vai, vai. Deixei pro cara, né? Antes que eu tire dele. E faça outra cagada. Ok, peguei o boost. O cara tá sem boost. Bloque... Ah... Podia bloquear. Que? Vai, vai. Não. Mano, eu não entendi agora. Como é que o cara tava lá do outro lado? Vai chutar. Chutou mal. Boa, boa. Mano, tomei um susto agora. Tirar aqui a bolinha. Passou! Passou! Ah, não adiantava. Aí não... Não tinha nem como. Nice! Aí é gol! Aí é gol! Nice time! Meu Deus, mano. Ó, eu sabia que ia dar pra vencer esse jogo. Ó, eu fiquei em primeiro do meu time sem nenhum gol. Simplesmente isso, né? O cara fez tipo dois gols. Beleza, mano. Mano, ganhamos aqui a segunda partida. Aí deu... Deu sufoco, mano. Essa partida aqui foi muito boa. GG, mano. Esqueci de mandar... Nossa, o cara é um platina, mano. Platina 3, diamante 1. É, eu acho que eu tô mal no meu MD10. Eu acho que eu devo ter tipo duas vitórias e três derrotas por enquanto aqui na minha MD10. Não tô muito bem, não. Mas enfim, ainda tá recalibrando aqui os hunks, né? Tipo, eu tô ganhando 15 pontos. Bastante rating aqui por partida. Enfim, mano. Espero que vocês tenham gostado aqui do vídeo jogando com o novo Black Market aqui. Que Black Market lindão, né, mano? Ainda com o Alphabush ficou uma maravilha. Enfim, mano. Se você gostou do vídeo, não esqueça de deixar seu like porque não custa nada me ajuda muito, beleza? Então é isso, galera. Valeu, falou, aquele abraço. E eu fui.